Em Rússia Operação Conjunta, em Rússia PNTL, no Mós FFDTL Iharaioa, consegue detenir o jovem Naintolo que desconfia a tuba 600 Ihatambua, Indonésia. Segundo o Comandante PNTL Iharaioa, Superintendente e Assistente Paulino Karmo Hateten, o jovem Naintolo que caiu Iharonacromalaram, bem-heira equipa a Operação Passarevista. Em relação a Rússia PNTL Iharaioa, o Superintendente e Assistente Paulino Karmo Hateten, em relação a Rússia Muginader, eu consegui detectar o ex-Grupo Arti Marseis, PSAT, que não é só. Em relação a Rússia Mata Dallan, eu tenho que preparar o trabalho, eu tenho que ser um trabalho que eu tenho e-tei a-tei 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 a-tei. E é a-tei 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 a-te das Borges, Jaime dos Santos, GMN.